Os Dessaques Dessa Segunda-feira Rede Estadual de Saúde atendeu quinhentas e noventa e nove pessoas vítimas de acidentes e violência em dois dias de carnaval em Manaus. Universidade do Estado vai oferecer curso de pós-graduação Lato Senso em vinte municípios. Carnaval. Hoje tem carnavoi no Sambódromo. Brasileiro é detido em apreensão de quinhentos e quarenta e um quilos de cocaína no Marrocos. Temer se eu dirá com o governador de Roraima para tratar da imigração venezuelana. De zero a dez chance de a reforma da Previdência ser aprovada é sete afirma Michel Temer. Perda de avião russo que matou setenta e uma pessoas é primeiro acidente após ano mais seguro para aviação em dois mil e dezessete. Exército mata doze supostos terroristas e detém noventa e dois no Sinai diz o Egito. Bomba da Segunda Guerra Mundial fecha aeroporto em Londres. Ex-presidente da CBF condenado por corrupção nos Estados Unidos tenta anular julgamento. Final de semana violento e banal com doze mortos. O Gilberto Mestrinho homem é morto com três tiros após sair de banda de carnaval. Oswaldo Américo, grande vitória, Oswaldo Frota, São José e na M zero setenta outras cinco pessoas foram assassinadas. Dois homens foram esquartejados em Manaus e Parintins. Duas pessoas morrerem em acidente de trânsito. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável com chuva dentro de previsão do clima tempo de vinte e três milímetros para esta segunda-feira. O dia amanhece com vinte e quatro graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os trinta e dois graus Celsius. A umidade do ar é de noventa por cento. Os outros estão calmos com dois quilômetros hora de velocidade. Segunda-feira doze de fevereiro. Chegamos aos quarenta e três dias do ano. Faltam trezentos e vinte e dois para terminar dois mil e dezoito. É dia de Santa Eulália de Barcelona. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Cinco horas e quarenta e sete minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. A fiscalização do serviço de transporte rodoviário intermunicipal da agência reguladora dos serviços públicos concedidos do Amazonas a Açã realiza desde o dia primeiro de fevereiro a operação carnaval com intuito de assegurar a qualidade dos serviços e sobretudo a segurança dos passageiros que utilizam esses serviços. Neste domingo em um dos pontos fixos de abordagem localizado na ponte jornalista Felipe Dão, antiga ponte Rio Negro, a fiscalização identificou um veículo fretado que transportava cinco passageiros no compartimento de carga, infração considerada gravíssima de acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito. A infração resultou nas penalidades de multa e apreensão do veículo por órgãos que realizam a operação em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas. A operação carnaval mobiliza mais de cinquenta fiscais de transporte intermunicipal da Açã e segue até o próximo dia quinze. As unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde Suzã em Manaus registraram quinhentos e noventa e nove atendimentos de pacientes lesionados em ocorrências relacionadas a ferimentos por arma branca, arma de fogo, acidente de trânsito, moto e carro, atropelamento, agressão, queda e queimadura de sexta até o sábado de carnaval. Mas de lá pra cá muita coisa aconteceu. Bom dia, Peregrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Muita coisa aconteceu mesmo, Paulo, a gente pode classificar aí como carna desgraça, rapaz, pronto-socorros completamente lotados, tanto o João Lúcio quanto o vinte e oito de agosto, bem como também o Platão Araújo, realmente, Paulo, muita movimentação, como tiveram trabalho os profissionais dessas unidades de saúde. Poderia se dizer que entre sexta e sábado foram quinhentos e noventa e nove pessoas, mas pelo menos umas outras duzentas foram atendidas, Peregrini? Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, o teu número tem de que atendeu pra basicamente pra isso aí, mais ou menos duzentas pessoas, algo que se leva em conta, o que se aconteceu no dia de ontem, muita gente dando entrada por acidente de trânsito, atropeladas, outras tantas furadas de espeto de churrasco, eh de faca, outros por agressão física, realmente uma situação muito eh agitada nos pontos-socorros. Peregrini, isso tudo deve-se a pessoas que saem de casa mal intencionadas, vão brincar o carnaval em bandas e terminam se envolvendo em acidentes, em brigas e com isso muito trabalho o pessoal da área da saúde. Bem, como do Instituto Médico Legal também que fizeram várias emoções, Paulo, que se vê eh muita gente bebendo, muita gente entrando em confusão e olha que a Secretaria de Segurança tomou aquela providência de acabar com as bandas, de fechar a banda onze horas da noite. Se ainda é naquele tempo que vai madrugada dentro, com certeza o negócio teria sido muito pior. Peregrini está chovendo em Manaus e a chuva até que melhorou agora nesse instante, mas já choveu bastante dentro da previsão da meteorologia com o clima a tempo prevendo vinte e três milímetros de precipitação pluviométrica na área onde você se encontra chove ainda? Não mais, Paulo, mas começou a chover desde as quatro horas da manhã, agora já deu uma trégua, eu falo da zona norte, da zona leste da cidade, onde já percorremos eh desde as primeiras horas da madrugada aí, Paulo, e o trânsito é eh tem que se ter muito cuidado pra quem tá dirigindo, eu que dirijo a nossa patulinha, eu que conduzo a nossa patulinha, a gente teve que dar uma paradinha no posto, Paulo, deu uma paradinha no posto pra tentar amenizar um pouquinho e muitos outros fizeram assim eh por volta de quatro horas e quinze minutos, a situação era muito complicada, a chuva realmente muito forte. E você fala em postos de gasolina, postos de abastecimento e eu me remeto a perguntar você e as lojas de conveniência, muita bebida, peregrino enrolando? Pois é, né, Paulo? Eh, se imagina, a esbanda e terminando onze horas da manhã, eles com certeza procuraram muito posto de gasolina e de ontem pra hoje nem tanto, mas de sábado para domingo, Paulo Guerra, não foi fácil, principalmente postos de gasolina localizados na Avenida Grande Circular, né? Podem colocar só Grande Circular, em toda Manaus, posto grande, pessoal com lata de cerveja, paredão nas alturas e muita bebedeira. É a lei que é desrespeitada quase sempre eh nessas lojas de conveniências nos postos de combustíveis em Manaus. Mas Peregrini, um homem foi morto, eh, um caseiro foi morto e a família dele desapareceu, um fato misterioso, né, Peregrino? Misterioso, Paulo, é um crime que misterioso realmente, esse homem então ele morava no sítio junto com a mulher dele e as duas filhas, uma de três, outra de dez anos de idade, ele trabalhava como caseiro nesse sítio. Aí o dono do sítio ligou desde a última quinta-feira e não conseguia contato com ele, não tinha como, não atendia telefone, ao dono do sítio resolveu ir até o local. Quando chegou, já encontrou um homem no quarto de bruxos, morto a pancadas e a família dele não estava mais no local e desde então, Paulo Guerra, a família está desaparecida, a mulher e as duas crianças e ele foi morto. Detalhe também, Paulo, que lá na na casa, lá onde ele morava, os pertences estavam todos revirados e muita coisa de valor foi levada, como televisão e outros tipos de aparelhos aí de alto valor. Foi na M10 isso, Peregrini? Na M10, quilômetro trinta e cinco, ramal Água Branca. Ramal Água Branca, é um uma coisa que realmente entrega bastante, principalmente a polícia, para saber o paradeiro é dessa família, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, o nome do do caseiro, o senhor Denilson Morteiro da Silva, ele tem cinquenta anos de idade, a esposa dele, quem souber do paradeiro, fazer contrato com a polícia, é a dona Lucenilda Soares Costa, ela tem trinta e nove anos de idade e estaria acompanhada das filhas de três e dez anos. Em meio a violência, um homem saía de uma banda de carnaval lá no Gilberto mestre, e o que aconteceu, Alberto Pelegrini? Paulo Guerra, quando chegou nos cruzamentos das avenidas Iraque e Fortaleza, ele foi abordado por três homens que estavam em um carro, um deles desceu e atirou três vezes contra a cabeça da vítima que morreu na hora. Tivemos outros crimes acontecidos na cidade, duas mortes no trânsito, não é, Pelegrini? Duas, Paulo Guerra, inclusive, uma delas, eh, uma delas, inclusive, melhor dizendo, foi no cruzamento da, de Jalma Batista com João Valério. Dois homens foram esquartejados aqui em Manaus e em Parintins, os quais foram encontrados em que situação, Pelegrini, dentro de sacos? Pois é, Paulo, dois homens foram esquartejados, né? Um lá em Parintins, o outro foi aqui em Manaus, Paulo, o um deles estava eh muito esquartejados, o daqui em Manaus, né? Já estava em pedacinhos e colocados em dois sacos. O de Parintins foi cortado também, tiraram os dois braços, tiraram a perna esquerda e colocaram dentro de um saco. O detalhe, Paulo, que esse de Parintins, a cabeça, até o presente momento, não foi encontrado. E naturalmente que a polícia terá muito trabalho essa semana e vamos esperar, Pelegrini, que estamos ainda em plena segunda-feira gorda, que as coisas eh que o Carnaval prossega, mas que vem em paz, não é, Pelegrini? Pois é, vem de Manaus, vem, vem a tranquilidade, uma com mais tranquilidade, né, Paulo? Que até o presente momento, já inventaram o Carna isso, o Carna aquilo, o que se vê em Manaus hoje é o Carna desgraça. Muita gente, as ambulâncias no ir e vir numa coisa frenética, Paulo Guerra, pro socorro João Lúcio, parecia assim, hospital de guerra no final de semana, a ambulância se entrelaçando no estacionamento, cheia de gente ferida, cheia de gente machucada, devido às festas de carnaval. Não foi fácil para o IML, pelo menos até o momento, doze mortos, Pelegrini. Doze mortos, Paulo, muita gente sendo removida, a noite de ontem, o homem também foi, levou vários tiros, além lá do Oswaldo Américo, Américo, Oswaldo Froto, Oswaldo Américo, tivemos muita morte também, o seu José Maria Miranda, Paulo, foi vítima de um assalto na noite da sexta-feira e veio a morrer nessa madrugada, ele acabou aí levando um tiro no abdômen durante um assalto e acabou morrendo agora nessa madrugada. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu em detalhes, os acontecimentos do final de semana, final de semana violento na cidade, com pelo menos doze mortos, pelo menos até o momento, não é, Pelegrini? Até o presente momento, Paulo, vamos esperar que pare por aí, mas se vier algo acontecer, nós estamos aí sobre a sua recomendação nas ruas da cidade, trazendo aí as melhores informações, Paulo Guerra, e dizendo que nesse momento nós estamos bem na frente da garagem da global, poucos carros saindo, porque trata-se de um feriado, mas não tem nenhum tipo de manifestação, terminal cinco também com uma, a procura pelos coletivos também não é das maiores, tá tudo tranquilo no que se diz respeito também, Paulo, ao transporte rodoviário. E como é bom, viu, Paulo Guerra, como é bom tê-lo entre nós. É contigo. Tá bom, Pelegrini, depois usado a boataria de sexta-feira, tudo tranquilo. Pelegrini, e só pra finalizar, você tem aí o total de atendimentos no IML, já não? Ainda não, Paulo Guerra, isso eu te dou esses detalhes daqui a pouco, né, cheguei um pouco atrasado devido a chuva no IML, e ainda não fui contar lá nos livros de ocorrências dos exames de corpo de delito. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus. A Precomércio Amazonas divulgou o horário de funcionamento dos comércios varejista e atacadista de Manaus nos dias doze hoje e amanhã, terça-feira de carnaval e também na quarta-feira de cinzas. Hoje o comércio da região central e shoppings funcionam normalmente. Amanhã o chamado comércio da região central vai funcionar de nove às treze horas e os shoppings abrem suas praças de alimentação às doze horas. Na quarta-feira de cinzas o comércio no centro da cidade vai estar aberto a partir das doze horas assim como shoppings. Os bancos também reabrem às doze horas. Teve início neste domingo mais uma edição do Maranata Carnaval Católico que oferece ao público cristão uma experiência de folia diferente. O encontro acontece no centro de convenções Vasco Vasques e segue nessa segunda-feira e amanhã. A expectativa é de que cinco mil pessoas participem do Maranata dois mil e dezoito. O evento acontece das oito às dezoito horas. Agência de defesa agropecuária e florestal do Amazonas, a DAF, órgão integrante do sistema CEPRO, realiza barreira móvel para fiscalizar irregularidades no trânsito de animal e vegetais em Boca do Acre. Os agentes agropecuários atuam em dias horários e locais diferentes nas vias de trânsito de Boca do Acre e região sul do município de Lábrea. Ao todo cinco agentes da DAF participam da ação. De acordo com o diretor presidente da DAF, Sérgio Muniz, esta barreira móvel agropecuária funciona como uma medida preventiva para averiguar o controle de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal, vegetais e suas partes, pensando controlar doenças e pragas, rastreabilidade e roubo de animais. O primeiro leilão em dois mil e dezoito do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região Amazonas e Roraima, o TRT onze, acontecerá no próximo dia nove de março, apenas da modalidade presencial na sessão de astas públicas, localizada no Fórum trabalhista de Manaus. Entre os bens penhorados pela justiça do trabalho e que serão leiloados destacam-se um lote de terras com uma área de cento e noventa e três mil metros quadrados localizada em Iranduba, avaliado em onze vírgula nove milhões e um prédio comercial avaliado em cinco vírgula dois milhões localizado em Manaus. Para os interessados em participar desta edição da Asta Pública segue uma informação importante, o pagamento poderá ser parcelado para alguns dos bens, conforme condições constantes no edital que já se encontra disponível no site WWW ponto TRT onze ponto Jus ponto BR. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas e processos que tramitam no TRT onze e que já estão na fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. A lista completa dos bens e os lances mínimos podem ser consultados no edital do leilão. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc oferece duzentas vagas para escolas da rede estadual com trabalhos científicos e pesquisas em educação para exibição no décimo sétimo seminário interdisciplinar de pesquisa e educação no mês de março. O evento é promovido pela Universidade Federal do Amazonas, o FAM com certificação pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPS. Para os trabalhos da rede, as vagas serão disponibilizadas por meio da gerência de elaboração de projetos e acompanhamento da qualidade de formação GIAC da Secretaria através da seleção dos projetos pela banca examinadora da UFA. As inscrições vão até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia vinte e três deste mês de fevereiro. O concurso de música do festival de música universitária manifesta dois mil e dezoito será realizado nos dias dezesseis, dezessete, dezoito de março no cartódromo da Vila Olímpica de Manaus. O concurso irá premiar talentos musicais das universidades situadas do Amazonas. Para se inscrever ou acessar o regulamento do concurso, os interessados devem entrar no neste site. www.universitarioam.com.br Preencher a ficha de inscrição e pagar o valor de trinta e cinco reais até o dia quinze de fevereiro. Cada competidor poderá inscrever até duas composições. Nos dias vinte e um e vinte e dois de março, a Universidade Federal do Amazonas, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, IMPA e demais instituições realizam a sétima edição do workshop de tecnologia social que neste ano tem como tema economia solidária e gestão estratégica pública. O evento será no auditório da ciência do IMPA no horário de oito às dezessete horas e traz em sua programação científica temas bastante expressivos sobre iniciativas de associação solidária entre pessoas que participam ativamente da economia a partir de uma lógica de cooperação, ajuda mútua e desenvolvimento social. Seis horas e seis minutos em Manaus. Universidade do Estado do Amazonas vai oferecer curso de pós-graduação Lato Senso em vinte municípios do interior. A reportagem de J. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, vai promover a partir de sete de abril deste ano o curso de pós-graduação Lato Senso, ou seja, de curta duração em gestão de negócios da Amazônia em vinte municípios do interior do estado. São eles Iranduba, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Maués, Itacoatiara, Boca do Acre, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Manicoré, Tabatinga, Careiro, Tefé, Carauari, Coari, Eirunepé, Umaitá e Novo Aripuanã. As inscrições serão retomadas após o carnaval e o total de vagas oferecidas é de quarenta e cinco por município. O professor assistente da UEA, Fábio Rodrigues, que vai coordenar o curso de pós-graduação explica como as aulas serão ministradas e qual a expectativa da instituição em relação aos seus resultados. Esse curso ele vai ser ministrado via IPTV durante as sextas-feiras, a tarde e aos sábados, durante o dia todo. Ele é um curso que vai ser ministrado durante um ano, é um curso de MBA, ele vai contemplar justamente negócios de empreendedorismo, condições empreendedoras no estado Amazonas, no geral. Vai incentivar cada vez mais novos negócios na área de pescado, agroindústria, agricultura, mesmo que seja de aspecto familiar, né, e assim por diante. A UEA, ela tá abrindo essa possibilidade que vai, vai desenvolver essa forma de comércio pra alavancar cada vez mais a iniciativa privada nos municípios. Quem mora aqui em Iranduba e possui graduação em qualquer área pode se inscrever para o curso no polo da UEA que funciona atrás do sete Maria Isabel Desterro e Silva. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã. Seis horas oito minutos em Manaus. Exaltando as raízes musicais brasileiras, a primeira edição do Festival Musical Carnaval das Tradições acontecerá na quarta-feira de cinzas a partir das dezessete horas no Largo de São Sebastião no Centro Histórico de Manaus. O evento que é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura terá acesso gratuito e encerrará a programação do Carnaval dois mil e dezoito. Ritmos como o chorinho, samba, maracatu, tambor do crioulo, samba de roda e afoxé serão apresentados no Largo por meio dos grupos Chão de Estrela, Malungo, Dudu, Vozes do Cativeiro, Eco, da Sapopema e Pão Torrado do Quinto Quilombo São Benedito. De acordo com Christian Ávila, gerente de patrimônio imaterial da Secretaria de Cultura, o evento traz para a comunidade amazonense os traços da cultura popular e formar as raízes musicais brasileiras. O carna boi, o carnaval com o nosso ritmo retorna ao sambódromo nesta segunda-feira a partir das dezenove horas com vinte e cinco levantadores de toadas, além das participações especiais da marujada de guerra, da batucada encarnada e dos grupos de dança CDC Manaus e somos um show. Os artistas vão se revezar nos trios elétricos com cinquenta minutos de apresentação cada para passar na Avenida da Toada. O evento é uma realização do governo do Estado por meio da ação integrada da empresa estadual de turismo Amazonas Tur, Secretaria de Estado de Cultura e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, em parceria com a Associação Amazonense dos Cantores de Toada. É bom lembrar os nossos ouvintes que a rádio difusora vai transmitir o carna boi a partir das vinte horas de hoje. Polícia. Polícia. A morte de um caseiro no quilômetro trinta e cinco da M dez em um ramal intriga a polícia. Ele foi morto e a polícia desapareceu pela grana. Pois é, Paulo Guerra, um mistério continua. O caseiro Denilson Monteiro da Silva, de cinquenta anos, foi encontrado morto em um sítio na BR um sete quatro, quilômetro trinta e oito. A esposa dele, Lucenilda Soares da Costa e as filhas de três e dez anos estão desaparecidas. O dono do sítio foi quem encontrou o corpo do do caseiro, né? Em avançado estado de decomposição. Suspeita-se de latrocínio, já que sumiram, Paulo Guerra e ouvintes, eh, os pertences eletrodomésticos da casa, eletroeletrônicos que haviam na casa, foram roubados, além da casa está toda revirada. Seis horas e treze minutos, Alberto Peregrino e vamos a um relato completo dos últimos acontecimentos na cidade que não foram poucos. Não foram, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos ao nosso noticiário policial com o cumprimento das notícias, Paulo Guerra, dizendo, como já foi dito nesta edição do Jornal da Manhã, que mais de seiscentos atendimentos foram registrados nos prontos-socorros da cidade, sendo que queda de bêbados, trezentos e quatorze casos, pessoal bebe, enche a cara e depois vai dar trabalho aí, né? Nos prontos-socorros da cidade, ambulâncias indo e voltando a todo momento nessa festa de carnaval que se deveria se chamar Carná Desgraça. O trânsito levou para prontos-socorros cento e cinquenta e seis pessoas e catorze pessoas deram entrada nos prontos-socorros da cidade, vítimas de tiro. Isso até sábado e as notícias de hoje nós vamos destacar agora. Pronto-socorro vinte e oito de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Era por volta de vinte e três horas e dez minutos quando o homem até o momento não identificado levou pauladas, levou pancadas, levou chutes, murros, socos e pontapés na área do bairro da Matinha. Ele deu entrada por volta de vinte e uma horas repito no pronto-socorro vinte e oito de agosto. Uma pessoa também deu entrada no vinte e oito de agosto esse vítima de acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido na área central da cidade, ele dava entrada por volta de dezenove horas e quinze minutos. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de pancadas, foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele estava numa banda de carnaval e deu entrada noite de ontem, todo quebrado após agressão física. Pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de facadas, levou uma estocada durante o carnaval, o carnaval sangrento da cidade. Um homem também deu entrada no Platão Araújo, vítima de agressão física, ele apanhou também em uma banda de carnaval a noite de ontem. Banda não, né? Esses blocos, aquele pessoal que fica por ali, faz no bairro, faz no outro e acaba tendo aí, acaba em morte esse tipo de brincadeira. Foi assim durante a grande maioria das bandas dos blocos de carnaval. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra durante o final de semana em Manaus e atenção a pedra bombou. Muita gente foi por e aí morreu. Vamos aos registros e atenção um corpo encontrado conforme já dissemos no quilômetro trinta e cinco da M zero dez. Esse corpo deu entrada no Instituto Médico Legal e o mistério está rondando esse crime. O homem foi morto e a família dele desapareceu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Crueldade. Um homem foi assassinado a tijoladas, pauladas e gargaladas de garrafa pelo corpo. A vítima trabalhava como prestanista e foi morto. O crime aconteceu quando a vítima saía de um aniversário e foi atacado por um grupo, uma galera, ele não foi ainda identificado, a galera não foi identificado, o homem que morreu já foi identificado sim, porém essa galera está aí sendo procurada pela polícia. O homem morreu lá na cidade de Deus, Paulo, as tijoladas, as gargaladas de garrafa e as pauladas deixaram o corpo do homem completamente mutilado. Foi realmente uma barbaridade, foi realmente um crime cruel lá no bairro Cidade de Deus. Mistério. O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado esquartejado, arrancaram-lhe o braço, cortaram-lhe as pernas, tiraram a cabeça do homem. O corpo foi encontrado no bairro Monte das Oliveiras em avançado estado de decomposição dentro de uma saca, dentro de um saco desse de carregatrigo, um saco grande, o homem já estava completamente, né, em decomposição, uma situação realmente muito macabra ocorrida nesse final de semana aí durante o carnaval no bairro Monte das Oliveiras. Outro corpo esquartejado foi lá no município de Parintins. Ah, o corpo foi encontrado lá próximo do campo do gordo e tudo aconteceu assim. Dois parintinenses vinham na bicicleta, vinham conversando a modo, quando de repente chegaram perto daquela saca, aí um disse pro outro, minha nossa, olha já que lá, vamos ver o que é a modo. Chegaram lá, Paulo Guerra, quando desamarraram o saco, viram que era um corpo, rapaz, os dois pegaram a bicicleta, mas saíram em disparada no rumo à delegacia. Chegando lá, primeiro beberam um copo d'água, tava assustado a modo, e depois chegaram pro delegado. Corre já seu polícia que tem um morto dentro da saca. Quando chegaram lá, era um homem esquartejado, ainda não identificado, que deixou a nossa belíssima parintins em polvorosa. Um corpo esquartejado dentro de uma saca lá em parintins, foi a primeira vez que aconteceu. morte no carnaval, mais uma por carna desgraça, o carnaval conhecido como carna desgraça em Manaus. Um homem morreu a tiros no bairro Gilberto Mestrinho, após sair de uma banda de carnaval, de um grupo, de um bloco, sei lá o que diabo era, ele acabou sendo morto lá no bairro Gilberto Mestrinho, ele levou três, três balaços lá no bairro Gilberto Mestrinho, foi a noite de ontem, olha a bala, olha a batalha, e lá vem a morte, tiro, o homem não identificado foi barbaramente assassinado a noite de ontem, ele estava voltando de uma banda de carnaval, de um bloco, quando acabou, morto, mais um morto, é mais um folião, que vai pra conta do carna desgraça, acidente de trânsito, atropelamento, aconteceu a noite de ontem, no cruzamento das avenidas de Jauma Batista e da Civargas, até o presente momento, o homem não foi identificado, e atenção, Rua Jota, conjunto Oswaldo Américo, o homem foi morto por atropelamento, aconteceu a noite de ontem, a vítima estava tentando atravessar a rua, ele olhou pro lado, mas não olhou pro outro, quando atravessou, morreu atropelado nas proximidades do campo do Oswaldo Américo, tiro, tiro, balas pelo corpo, por volta das duas horas da madrugada, na Rua Nove, no Oswaldo Américo, no Oswaldo Frota, o homem foi morto com um, dois, três, quatro balaços pelo corpo, ele após ser atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na última sexta-feira, o senhor José Maria, foi José Maria Marinho, né? José Maria Marinho, ele levou um tiro no abdômen, foi durante um assalto na sexta-feira, infelizmente ele ficou bastante ferido e estava internado no pronto-socorro João Lúcio, até a madrugada de hoje, quando infelizmente, né? Acabou morrendo. Lamentamos aí profundamente a morte de um pai de família que morreu na mão de um bandido, né? Na última sexta-feira ele foi atingido a tiros e na madrugada de hoje, infelizmente, o senhor José Maria acabou morrendo, morreu aí mais uma pessoa que morre na mão de bandidos. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma suspeita de envenenamento, aconteceu na zona rural de Tabatinga, ele chegou em Manaus no sábado à noite, entre a vida e a morte, trata-se de um rapaz de vinte e três anos de idade. E o mistério para a polícia de Tabatinga continua, quem foi? Quem envenenou esse rapaz de vinte e três anos? Colocaram mais ervas, aquelas coisas indígenas lá, rapaz comeu lá, comida envenenada e estava em estado grave no pronto-socorro João Lúcio e na madrugada de hoje também tombou vítima de envenenamento. Mas, Paulo Guerra, vítima de tiro, vítima também de tiro, um homem até o momento não identificado, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no sábado, ele chegou entre a vida e a morte, ele chegou com duas balas, uma no peito, a outra na perna, sendo que o peito atingiu órgãos vitais, ele já chegou praticamente morto, as equipes do pronto-socorro João Lúcio, os anjos da vida do João Lúcio, fizeram de tudo para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi mais uma vítima do carnaval sangrento na cidade, a morte brincou o carnaval na cidade, o vento da desgraça soprou e levou doze para a sepultura até o presente momento, o carna desgraça e seus números, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas, nas últimas horas, no final de semana, cento e vinte exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Ex-presidente da CBF condenado por corrupção nos Estados Unidos tenta anular julgamento. Cristiano Carlos tem os detalhes. Os advogados de defesa de José Maria Marim, ex-presidente da CBF, condenado pela justiça dos Estados Unidos no caso de corrupção da FIFA, entrou com pedido de anulação do júri popular que compôs o julgamento do Cartola em dezembro. Além disso, a defesa de José Maria Marim pede que um novo julgamento seja realizado. Marim foi condenado pela justiça americana por envolvimento em organização criminosa, fraude financeira e lavagem de dinheiro no caso de corrupção que denunciou vários dirigentes esportivos da FIFA. José Maria Marim é acusado de receber propinas milionárias de contratos de direitos de transmissão da Copa América, Libertadores e Copa do Brasil. O Cartola brasileiro pode pegar até cento e vinte anos de cadeia. Ele já está preso desde o Natal no maior presídio de segurança máxima da cidade americana de Nova Iorque. A justiça dos Estados Unidos deve divulgar a pena de José Maria Marim no dia quatro de abril. Os recursos da defesa do Cartola ainda não foram analisados. De Brasília, Cristiano Carlos. Seis horas vinte e oito minutos em Manaus, o Vasco está perto de oficializar o assento para ficar com o CT de Vargem Grande por mais três anos. O local tem sido utilizado pelo Cruz Maltino desde a pré-temporada e agrada os jogadores e a comissão técnica. O clube e os donos do centro de treinamento estão trocando minutos contratuais desse aluguel. Renato Portalupe até fechou o treino deste domingo no CT Luiz Carvalho para manter o sigilo sobre a escalação do Grêmio para o primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra o Independiente às vinte e duas horas da próxima quarta-feira no estádio Libertadores da América. Mais uma provável baixa praticamente entrega uma de suas principais indefinições para a partida. O senhor deixou a atividade com desconforto muscular no adutor, não informar do qual, e deve desfalcar o tricolor na partida. O elenco gremista faz seu último treino em Porto Alegre na manhã dessa segunda-feira e embarca a tarde para a Argentina. Futebol Internacional. Barcelona fica no zero contra o Getafe, empata mais uma e vê vantagem na liderança diminuir. A equipe de mestres esbarra na eficiência defensiva do adversário e passa em branco pela primeira vez na atual na atual edição do campeonato espanhol. Distância separou o Atlético de Madrid, cai para sete pontos. Maradona voltou a dar uma de suas entrevistas clássicas agora ao argentino diário popular com fortes críticas atual geração da seleção com a qual foi campeã do mundo. Questionando se a Argentina deveria levar até a vez para a Copa do Mundo disse que de tão óbvia a convocação de Carlitos sequer deveria ser discutida e depois sobrou até para Di Maria na continuidade da resposta. Outro dia perguntaram ao Di Maria qual era o seu o sonho dele. Ele respondeu que era vencer champions e o mundial com a seleção é assim que eles pensam agora disse Maradona atualmente técnico do Alfa Jairá ao receber o jornal argentino em sua casa nos Emirados Árabes. O homem continua com a língua afiada e solta. No primeiro dia do grupo especial do Rio de Janeiro foi marcado por protestos nos desvios e por problemas da Grande Rio que estourou o tempo após ter um carro quebrado e perderá zero vírgula cinco ponto pelo atraso. A Paraíso de Tuiuti recontou a história da escravidão no Brasil e fez críticas a reforma trabalhista aprovada recentemente. O destaque ficou no último carro da escola que levou um vampiro com a faixa presidencial para Marquês de Sapucaí. A Mangueira condenou o corte de verbos da Prefeitura do Rio que neste ano repassou menos dinheiro as escolas de samba com críticas diretas ao prefeito Marcelo Crivella. Também desfilaram neste primeiro dia em Pérez Serrano, São Clemente, Vila Isabel e Mocidade Independente de Padre Miguel que tenta o bicampeonato. A Mangueira transformou o prefeito do Rio Marcelo Crivella em boneco de Judas na sua última alegoria do desfile na madrugada dessa segunda-feira. A escola defende este ano enredo com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco. A última alegoria da Mangueira trazia os dizeres prefeito pecado é não brincar o carnaval e o boneco do prefeito como Judas que são malhados no sábado de Aleluia e a placa pega no Gansá. Crivella publicou um vídeo anunciando que viajou para a Europa durante o desfile do grupo especial. Ele garantiu porém que os cuidados para que o desfile fosse incrível foram tomados. Ele foi orar. Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus. Um dos dubladores mais famosos do Brasil Orrano Drummond de noventa e oito anos participou de um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Nas redes sociais vários admiradores postaram fotos do artista neste sábado e também no domingo. Orlando que também ficou conhecido pelo personagem seu peru na escolinha do professor Raimundo esteve no bloco diversão brasileira que reúne dubladores e amigos. O bloco aconteceu na Tijuca na zona norte do Rio. Seis horas e trinta e sete minutos. Você pode não imaginar mas a fezinha que muitos brasileiros fazem apostando nas chances de levarem um prêmio milionário nas loterias acaba ajudando muitos estudantes brasileiros a cursarem o ensino superior. De dois mil e onze a dois mil e dezessete o FIES o Fundo de Financiamento Estudantil recebeu sete vírgula sessenta e quatro bilhões de reais de um conjunto de oito loterias federais. A Mega Sena, Dupla Sena, Quina, Loto Fácil, Loto Mania, Loteca, Loto Gol e Loteria Federal. A Timimania que também compõe o quadro dos concursos realizados pela Caixa Econômica Federal é a única modalidade que não repassa nenhuma porcentagem de sua arrecadação para o fundo. O valor proveniente das loterias federais corresponde a cerca de oito vírgula oito por cento do orçamento total do FIES nesses mesmos anos que foi de aproximadamente oitenta e sete bilhões de reais. E parte do dinheiro das loterias também vai para a previdência social e o governo não fala nisso. O apresentador Luciano Huck recorreu ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDES para financiar com juros subsidiados a compra de uma aeronave. Ele que é cogitado como possível candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro é dono da empresa Brizar Serviços Técnicos Aeronáutico Alimentar e tem como sócia mulher a também apresentadora Angélica. Dados que o empréstimo para aquisição do avião foi contratado em vinte e nove de maio de dois mil e treze em cento e quatorze parcelas com cinco meses de carência para o início da amortização em juros anuais de três por cento ao ano. Essas condições de pagamento são oferecidas apenas por banco de fomento e não seria possível ter acesso aos recursos com essas taxas em outras instituições financeiras. A estatal liberou dezessete vírgula sete milhões de reais em uma operação intermediada pelo banco Unibanco Itaú Unibanco por meio do programa Finame. Seis horas e trinta e nove minutos em Manaus. Já estão abertas as inscrições para a vigésima primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A competição é aplicada em treze mil escolas para alunos dos ensinos fundamental e médio. Os participantes da Olimpíada recebem certificado e concorre a quarenta mil medalhas. As escolas interessadas em participar da competição podem se inscrever até dezoito de março no site oficial da Olimpíada. As instituições de ensino que já participaram da edição passada da competição não precisam realizar um novo cadastro. A competição será marcada para o dia dezoito de maio e selecionará os representantes do Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. No mesmo dia do torneio ocorrerá a mostra brasileira de foguetes. Seis horas e quarenta minutos em Manaus. Sem dinheiro para investimentos o governo vai oferecer para a iniciativa privada trechos de rodovias com a obrigação apenas de fazer a manutenção e a restauração. Ou seja, as empresas ficariam responsáveis por operações simples de tapa-buracos, corte de vegetação e sinalização de rodovia sem precisar investir quantias bilionárias em duplicações e obras de grande porte. Em troca cobraria um pedágio. O estado apurou que os primeiros editais ficam prontos em até sessenta dias para entrarem em consulta pública entre abril e maio. Inicialmente serão licitados três lotes cujos trechos somam mil quilômetros de ascensão. São estradas que já estão prontas e receberão obras recentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte de NIT. Em junho, os editais devem ser enviados ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para a licitação do segundo semestre. De zero a dez, chance de a reforma da Previdência ser aprovada é sete, afirma Temer. A reportagem é de Janila Arabe. Cada vez mais perto do dia da votação da reforma da Previdência, o governo federal tenta emplacar a necessidade de mudanças nas regras para a aposentadoria. Apesar dos trabalhos da oposição para barrar o avanço da proposta, a equipe do Planalto está convencida de que até o dia vinte e oito deste mês, a reforma terá os votos suficientes para aprovação. Em entrevista à Rádio Guaíba, em Porto Alegre, nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer afirmou que de zero a dez, as chances de o texto ser aprovado é sete. De acordo com Temer, o resultado não pode ser outro, tendo em vista que sem as alterações, o rombo vira uma bola de neve e torna o sistema previdenciário insustentável. Com esse déficit no ano passado de cerca de duzentos e setenta bilhões, o anúncio de um déficit no ano que vem de mais de trezentos e dez bilhões de reais, daqui a pouco vai ter que cortar aposentadoria, pessoas, vencimentos de servidores públicos, como aliás que aconteceu em estados brasileiros e aconteceu em estados estrangeiros, veja o caso da Grécia, o caso de Portugal. Avaliando o cenário econômico atual, o especialista em finanças Otto Nogami diz que à medida que o déficit avança, mais difícil será governar no Brasil. Mas a projeção, ela está indicando que se eventualmente nós mantivéssemos esse cenário, dois mil e vinte, toda receita líquida do governo seria destinada para pagamento de benefícios previdenciários. Como é que o governo se sustenta? Esse é o aspecto mais crítico. Na volta do recesso parlamentar, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, apresentou uma nova versão da matéria. Sem muitas alterações, a novidade ficou por conta da inclusão de pensão integral para viúvos e viúvas de policiais mortos em combate. O texto também manteve a redução do tempo de contribuição de vinte e cinco para quinze anos para trabalhadores da iniciativa privada que desejam se aposentar com valor parcial. Para os servidores públicos, o tempo de contribuição continua de vinte e cinco anos. As regras para adquirir as aposentadorias rurais e o benefício da prestação continuada se mantém as mesmas, já que o relator não incluiu esses dois pontos na reforma. Com a colaboração de Marquesan Araújo, reportagem Jalila Árabe. Seis horas quarenta e três minutos em Manaus, sete meses após um embargo econômico por terra, mar e ar decretado contra o Catar pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bar em Egito, que provocou um temor generalizado em vários países sobre o futuro do comércio com esses ricos países do Oriente, a situação é de alívio para os cerca de duzentos e cinquenta empresas brasileiras que exportam para o Catar. A justificativa para o embargo foi a de que o Catar estaria apoiando o terrorismo. A medida contudo não afetou as relações comerciais entre o Brasil e o Catar. Um balanço recente das trocas entre os dois países mostra que embora ainda haja um saldo anual de vinte e cinco milhões de dólares a favor do Emirado Árabe, os números mostram uma tendência de crescimento de vendas favorável ao Brasil no futuro próximo. O presidente Michel Temer vai enviar ao Congresso Nacional na próxima quarta-feira um projeto para viabilizar o repasse de dois bilhões de reais aos municípios. A liberação dos recursos já está prevista desde dezembro do ano passado quando o Temer editou a medida provisória sete e quinze mas o governo ainda precisa indicar ao Congresso a origem da verba. Seis horas e quarenta e quatro minutos em Manaus. O presidente Michel Temer vai se reunir hoje com a governadora de Roraima Sueli Campos na sede do Executivo Estadual para tratar da situação do Estado com a imigração de venezuelanos. Segundo o Palácio do Planalto, o Temer deve ser acompanhado pelos ministros da defesa Raul Jungmann do gabinete da segurança institucional Sérgio Etchigo Ien da Justiça Torquato Jardim e da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de quarenta mil venezuelanos se estabeleceram na cidade após fugir a crise econômica e política que o país vizinho atravessa. De acordo com o Planalto após a visita o presidente voltará para a base naval de Restinga da Marambaia no Rio de Janeiro onde passa o carnaval com a família. A polícia marroquina apreendeu neste domingo quinhentos e quarenta e um quilos de cocaína no porto de Casa Blanca e de teve seis pessoas entre eles um brasileiro que seria o chefe da quadrilha que levou a droga aquele país. A cocaína estava em um navio procedente de um país sul-americano que não foi informado segundo um comunicado do Ministério do Interior estava pronta para ser distribuída no Marrocos em outros países. A operação também foram confiscados e cinco carros preparados para o transporte da droga e uma grande quantidade de de dinheiro tanto em direncions marroquinos como em outras moedas. Aparentemente trata-se de um cartel com origem um país latino-americano que utilizava o Marrocos como plataforma para posterior distribuição da droga em destinos europeus. Uma bomba da segunda guerra mundial encontrada no Rio Tams que corta a cidade de Londres fechou o aeroporto da cidade de Londres nessa segunda-feira guerra afetando dezesseis mil pessoas. A bomba foi encontrada durante obras no aeroporto na zona leste da capital britânica. Ele foi fechado na noite desde domingo e deve ficar bloqueado durante todo o dia para que as equipes militares consigam remover o artefato. Seis horas e quarenta e seis minutos e mais um sinal de uma reaproximação inédita ao presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi a um concerto musical em Seul com a irmã do ditador da Coreia do Norte, Kim Yu-Jong, que estava no país vizinho para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. Logo após o espetáculo Kim e a deragação norte-coreana retornaram para Pyeongyang sendo uma visita histórica de três dias ao sul. Israel acredita ter destruído praticamente a metade das defesas aéreas sírias informou o jornal israelense Haaretz citando fontes do governo. Segundo o diário autoridade do alto escalão das forças de defesa israelenses consideraram sucesso a ampla operação deste fim de semana e afirmaram que estão cientes dos riscos envolvidos em uma ofensiva desse tipo. Os ataques de Israel contra as defesas aéreas sírias destruíram as baterias que dispararam os mísseis em seus caças e também quatro alvos iranianos incluindo um centro de controle de drones e sistemas de comunicações acrescentou Haaretz. Um avião russo caiu após decolar do aeroporto internacional Domida Dovo em Moscou, capital da Rússia matando todos os sessenta e cinco passageiros a bordo e seis tripulantes. O acidente aconteceu após o mundo vivenciar em dois mil e dezessete o ano mais seguro para a aviação. No ano passado não houve queda de aeronave comercial com passageiros embora mais voos tenham sido operados do que nunca. Segundo a Vista um safety network site que faz análise sobre a segurança aeronáutica. O jato da Saratovian Rines desapareceu dos radares após decolar e caiu perto do vilarejo de Argo Novo cerca de oitenta quilômetros no sudeste de Moscou. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Investigadores e equipe de emergência estão no local um vasto campo aberto coberto de neve. A aeronave de modelo Antonov AN um quatro oito tinha como destino a cidade de Orsk. O ministro de transportes da Rússia Maxine Sokolov que lidera a comissão governamental encarregada de investigar o acidente com o avião indicou que para identificar as vítimas serão necessários exames de DNA. As forças armadas do Egito anunciaram nessa segunda-feira a morte de doze supostos terroristas e a detenção de outros noventa e dois suspeitos no Sinai no nordeste do país dentro da operação de segurança iniciada na última sexta-feira. Desde então morreram vinte e oito supostos terroristas terroristas e cento e vinte e seis foram detidos. Segundo os comunicados difundidos pelo porta-voz do exército também é o refai dos quais não se tem informado de vítimas civis nem nas fileiras militares. Você viu se de informação do estado lembrou a imprensa estrangeira que são obrigados a usar como única fonte os comunicados oficiais do exército e do ministério do interior. A operação que continua em andamento foi lançada na sexta-feira faltando quinze dias para o começo da campanha eleitoral para as eleições presidenciais que acontecem entre vinte e seis e vinte e oito de março e nas quais o ex-marechal Abdul Fatah Alcizi busca a reeleição. Seis horas e quarenta e nove minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ex-soniadores da fim de liberação total das atas do Banco Central. Folha de São Paulo. Rui que pegou dinheiro barato do BNDES para comprar jatinho. O estado de São Paulo. Dissidente do PSB e PSB desistem de ir para o PSL por causa de Bolsonaro. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Avião com setenta e uma pessoas a bordo, caem nos arredores de Moscou. Valor econômico. Bancos terão que conviver com juros menores, diz presidente do Bradesco. Estado de Minas. PM apreende explosivos e fuzis em operação no carnaval em Taiobeiras. Jornal do Comércio no Recife. Bloco do Rio de Janeiro desfilam com críticas políticas. Porta Reza Diário do Nordeste. Sessenta e sete pessoas são detidas em Carnaval do Comando Vermelho. Zero Hora Porto Alegre. Polícia Rodoviária Fedrão aplicou quase quatro mil multas entre sexto e sábado de Carnaval no Rio Grande do Sul. Brasil econômico. Bancos reabrem para atendimento ao público somente na quarta-feira. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J-AI de Alila Arabi, Cristiano Carlos e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco e quarenta e cinco. noventa e seis e uma na difusora B&B. B&B.